Como foi ser prefeito, mano? Ah, meu, é muito legal. É legal? É muito legal. Você andou bastante... Pô, tomou multa direto por tua causa, mané. Fui absolvido de dois processos, viu? Entraram com dois processos contra mim, dizendo que eu tinha criado a indústria da multa. O Ministério Público... Eu já existia muito antes de você. O Ministério Público entrou com duas ações contra mim por causa da indústria da multa. Perdeu os dois. Eu não sinto que você criou a indústria da multa. Sabe o que foi? Não criei indústria de multa coisa nenhuma. O que eu fiz foi seguir uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de baixar o limite de velocidade das vias urbanas. No mundo inteiro civilizado, você não anda mais de 50 por hora numa cidade. E tem uma razão de ser 50 por hora. 50 por hora é a velocidade que eventualmente não mata numa colisão. Então, como você tem muito acidente na zona urbana, tem uma espécie de regra mundial de redução de velocidade para 50 por hora. Por que você gosta da OMS? Por que você dá moral para esses caras? Porra, porque é a maior autoridade em saúde pública do mundo. Quem escolheu que eles eram a maior autoridade? Eles mesmos, né? Os países escolhem, né? Os Estados Unidos escolhem, né? Não, os Estados Unidos romperam com a OMS. Ah, porque o Trump é maluco, né? Não, o Trump é maluco, o Bolsonaro é maluco. Os malucos rompem. Mas eu fiquei... Você tem toda a razão. Mas eu fiquei meio... Eu fico meio assim desconfiado dessas organizações mundiais. Por quê? No começo da pandemia, o que o OMS falou? Falou para não usar a máscara. A fone de São Paulo me encheu os picuá por causa da velocidade das vias. Agora foi fazer uma reportagem de 10 anos da redução de velocidade. Caiu mais de 50% dos acidentes na cidade. Não, é... Bom, eu ando de monociclo. Eu falei isso daí, não foi nem por causa da velocidade, porque no fim eu acabo me acostumando. Você se acostuma. Ah, vamos andar aqui a 50 e pronto. Só que... Mas faz um bem danado andar assim. Mas sabe qual que é a pira aí, né? Só que eu não estava acostumado, entendeu? Isso, por isso eu fui multar. Eu cheguei em São Paulo há pouco tempo. Nossa, mas é multa pra cacete, cara. Mas recente? É porque eu estou em São Paulo faz um ano só. Ah, bom. Então já não é nem no meu tempo. Ah, não, não. É porque foi muito vento, pô. O que que tu é essa, safadão? O que que você acha da indústria da multa? Você acha que não existe? Porque eu acho que existe. Da multa do quê? De trânsito? É, pô. Não, acho que não. Eu não tomo multa. Sério mesmo? Eu tomo. Até porque eu não tenho carro. Então, caralho. Não, mas quando eu pego o carro da minha mulher, a minha mulher tem carro. Eu não guardei a indústria. A minha carteira, eu também não gosto. Eu comprei um monociclo e vendi meu carro. Monociclo elétrico. Vou te mostrar lá embaixo. É mesmo? Sim, é muito foda, mano. Inclusive, não faça nenhuma lei. Quer dizer, você não é mais prefeito. Mas, prefeito, não faça nenhuma lei. Contra o monociclo. Contra o monociclo. Deixa andar. Pô, viu um cara andando daquela roda. Então, é isso. Aquele troço? Puta, aquilo é genial. É muito louco, né? Bonito, né? Eu uso isso pra andar na cidade. Eu vi um rapaz de você daqui chegando. Não polui. É barato. E pode andar na ciclovia daqui? Não, não é bom não andar. É bom não andar porque pode... É muito rápido. Ele vai a 50 por hora. Ah, jura? Sim. Pô, pô... Ainda bem que é dentro do limite, né? Dentro do limite. Mas é na rua. Na rua. É porque, pô, você pode atropelar alguém na bicicleta, entendeu? Como é que desacelera aquilo? Você inclina pra trás. Ele desacelera naturalmente? É, e bem rápido. Bem rápido? Bem rápido, sim. Tá pra você, pô... Tá de... Em quanto tempo se aprende aquilo? Pô, um dia, dois dias andando. Puta, genial. A China usa muito isso. Lá tem problema de mobilidade muito forte, entendeu? Então, pô, o que é menor que um monociclo? Nada. Nada. É que nem o cara estivesse a pé, pô. É. É muito gostoso, mano. É que se sente um super-homem. Sabe a sensação de voar? É a mesma coisa. Mas é isso, cara. A minha gestão aqui foi marcada... Eu ganhei 12 prêmios internacionais em São Paulo. Eu sou o prefeito mais premiado da cidade. Mas uma delas foi sobre mobilidade urbana, que teve essa... Pô, quantidade de ação judicial que eu respondi por causa disso. Absurdo, cara. Fazia ciclovia, ação judicial. Diminuir a velocidade, ação judicial. Fazia corredor de ônibus, ação judicial. Cara, ação judicial que você não pode imaginar. Porque eu tava cumprindo a lei. Tem uma lei federal que fala, ó, prioridade. Transporte ativo, pedestre e ciclista. Dois, transporte público, ônibus. Três, transporte de carga. Quatro, carro. É o último carro. Deixa o seu advogado de diabo. Eu falei, pô, vou cumprir a lei, né? E a porrada, né? A porradaria em cima de mim. Porque eu tava cumprindo a lei. Agora todo mundo fala, pô, legal, diminuiu o acidente. São Paulo tem 600 quilômetros de ciclovia. E esquece que quem comprou as brigas pra isso acontecer foi o seu Fernando Haddad lá atrás, que só se ferrou. E aí, como é que foi quando tu deixou a prefeitura? O sentimento da população era positivo? Não. Lá no começo... Não, mas ali... Não, vou te falar, cara. Ali, o PT tava numa situação tal... Que eu saía na rua pra pedir voto. O cara falava assim, é muito ousadia você pedir voto pro PT. Falava isso pra mim. Tinha gente que falava, por que você não saiu do PT? Por que você não saiu do PT, cara? Eu teria saído muito tempo atrás. Só vazassem... Posso falar? É porque não tem outro partido, né? É tudo uma merda esse partido. O problema é o seguinte... Eu acredito que o Brasil precisa fortalecer seus partidos. E eu não vejo... Eu não vejo partido no Brasil. O PT é um partido. Tem defeito? Tem defeito. Ah, pode ser melhor? Pode ser melhor. Pode melhorar isso? Pode, mas é um partido. Os outros, cara... Eu não vejo... Não vejo ter vida partidária. Não vejo ter projeto. Mas não se entrou, né? Projeto, né? O projeto é... Não vejo. O PT você gosta ou não gosta, mas você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Os outros... Se eu falar a sigla aqui pra você, você não vai... Verdade. Não, eu inclusive... Por exemplo, o Bolsonaro quer entrar no PT-BR. Você tem ideia do que seja isso? O PDT eu também sei mais ou menos o que quer fazer. O PDT agora ganhou um pouco mais de identidade, se referenciando ao Brizola e tal. Embora o... Getúlio, eu gosto muito de Getúlio. Embora o Ciro nunca tenha gostado do Brizola na vida dele. Mas agora virou tudo. Pô, quanto ao Ciro... Você tem uma rixinha com o Ciro, né? Não tenho. Tem, sim, sim. Tem, sim. Outro dia eu escutei na rádio, parece que tu deu uma entrevista pra alguém e eu tava ouvindo na rádio os jornalistas comentando, né? Porra, tu falou que o Ciro era de direita, cara. Não, eu falei que a direita tava de olho no Ciro. Ah, acho que faz sentido. O Ciro, ele se posiciona, mas eu acho que é inteligente. Cara, eu acho que tu falou assim, ó, tem um monte de candidato aí de direita. Não, eu falei assim, Ciro. Não, pega a frase, eu me lembro. Não, é, pode ter sido, pode ter chegado a ir enviesado. Eu não acho o Ciro de esquerda, mas assim, independentemente do que eu acho, o que eu disse é de que a direita tinha várias opções. É, foi isso. Falei, a direita tem várias opções e o Ciro é uma delas. Porque foi na semana que o DEM fez aquela reunião pra ver se ia de Ciro. E o DEM se diz de direita. Se diz, sim. Ele fala, só de direita. Se bem que esse negócio de direita e esquerda, na minha opinião, é a maior balela que existe. Não existe isso. Eu acho que é muito mais importante. Não, existe porque as pessoas acreditam. É igual o dinheiro, tá ligado? O dinheiro tem o valor porque a gente dá valor a essas coisas. Mas a verdade é que nenhum ser humano é de direita. Nenhum ser humano é de esquerda. Não existe mais.